O que tá mandando esse olhinho? Por que? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo O que? Cê quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não sou amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Por que? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo O que? Cê quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não sou amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem